O Guia. Apresentação. Museu de Arte Contemporânea de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Quem visita o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, admira uma obra onde a técnica dá expressivo suporte à arte. Com 16 metros de altura, o MEC nasce do chão numa base cilíndrica única que sustenta todo o prédio. É incrível! No chão, um espelho d'água com 800 metros quadrados de superfície reflete leveza à construção. A grande rampa externa de concreto vermelho de curvas livres no espaço conduz o visitante às entradas dos pavimentos superiores. O salão central de exposições é envolto por uma varanda circular envidraçada, de onde se pode admirar a paisagem panorâmica da Baía de Guanabara. O local destinado também a exposições. Descendo ao subsolo, o visitante encontra um auditório para 60 espectadores e a área prevista para o restaurante. De onde uma fina janela rasgada horizontalmente ao longo da fachada permite veslumbrar a beleza da Baía de Guanabara. No salão central de exposições, iluminado por um sistema de luz técnica, com reflexões nas paredes em uma luz da clara boia, envolvem o ambiente. Externamente, o monumento é iluminado por 34 faróis de avião, instalado sob o espelho d'água na base do museu. A iluminação cria a entonação espacial e dá ênfase à leveza da estrutura principal. A luz tangencial se prolonga acima do topo e se dirige para o céu. Gente! Vale a pena visita ao Museu de Arte Contemporânea de Niterói, Rio de Janeiro. O guia apresenta lugares do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Projeto. AnunciaCidade.com.br O guia apresenta lugares do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.